Salve família, tranquilo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo de boa. Galera, hoje eu vim trazer pra vocês, cara, esse vídeo aqui bem rápido, né? Como uma atualização de que a Waves vai dar um plugin totalmente gratuito aí no dia 26 de novembro por conta da Black Friday. Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora como que vai ser o processo. Então vamos patear lá no meu computador aí. Então, agora já estou aqui dentro do site da Waves. E aqui eles têm Black Friday, Early Bird, Top Selling Plugs, blá 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 blá. Tá, show. A gente vai descer aqui, a página, e aqui embaixo vai estar a Black Friday Free New Plugin. Ou seja, é um novo plugin que a Waves vai estar lançando e vai estar liberando de forma gratuita no dia 26 de novembro. E pra você logo se adiantar e logo pegar pra você não perder essa oportunidade, porque todos os anos a Waves, em novembro, né, quando ocorre a Black Friday, eles dão um plugin gratuito. Sempre, todo ano, pelo menos desde quando eu comecei a fazer essa parada aqui, eles sempre deram. E como que vocês vão fazer pra poder estar pegando aí de forma bem simples? Então, aqui está escrito, inscreva-se para obter o seu novo plugin gratuito. Nesta Black Friday, 26 de novembro, estamos lançando um plugin novo. Cadastre-se agora para obtê-lo gratuitamente, assim que for lançado. Então, vocês vão clicar aqui em inscreva-se agora. Ele vai abrir essa tela aqui pra vocês. E vocês vão estar colocando o e-mail de vocês aqui. Então, deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Após ter colocado o e-mail de vocês aqui, vocês vão estar clicando nessa opção aqui de pegue de graça. Pronto, galera. Feito isso, eles vão dar aqui essa informação pra gente. Ó, no caso aqui está traduzido pra PTBR. Quase lá. Volte para waves.com na Black Friday para obter seu plugin gratuito. Na Black Friday, 26 de novembro, enviaremos um e-mail com instruções sobre como obtê-lo. Então, vocês viram que é só voltar aqui no dia 26 de novembro colocando o e-mail que vocês cadastraram. E vai estar pegando esse plugin totalmente gratuito. Então, cara, não perca a sua oportunidade. Porque vocês sabem que os plugins da waves é de um valor muito grande, tá? Eles valem muito. São plugins que fazem total diferença na nossa produção. Então, você não pode deixar de pegar esse plugin. Como eu falei, todo ano, em novembro, na Black Friday, eles dão um plugin gratuito. E dessa vez vai ser um plugin totalmente novo. E depois vocês já sabem como é que vai estar o preço. Então, não perca a sua oportunidade, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Até o nosso próximo vídeo. E a nós valeu. Um beijo a todos. E fui. E aí